Veja só esse flagrante registrado por câmeras de segurança no bairro Saci, na zona sul de Teresina, na manhã de ontem. Dois homens em uma moto abordavam dois jovens para tentar realizar um assalto e levar os pertences dos dois. O que aconteceu é que uma das vítimas ainda tentou escapar da abordagem, a moça tentou fugir, você vê aí, não conseguiu. Olha só o carro vermelho que vem se aproximando. Neste momento, os bandidos foram surpreendidos por dois investigadores da delegacia de entorpecentes que estavam neste carro descaracterizado e que iriam passando e aí acabaram impedindo o assalto. E foi feita imediatamente a prisão dos dois em flagrante. Você presta atenção realmente que o carro vem se dirigindo lá do fundo e no momento exato acabou prendendo os dois irmãos que são gêmeos, identificados como Márcio Souza Xavier e Marcos Souza Xavier. E eles já tinham passagem pela polícia por roubo de uma moto em julho de 2017, estavam na casa de custódia, foram liberados e estavam mais uma vez praticando essa ação e a ação rápida dos policiais impedindo o assalto e mais que isso, prendendo os dois, os irmãos gêmeos em flagrante. Tá certo?